Vamos lá, hein? O irmão Dorkin se precisa falar com a gente. O professor já vai levar o cara para a execução, hein? Bom, vamos lá. Deixa ele levar. Ele não pediu ajuda para levar o cara para ser executado? Fala aí, irmão. Como é que eu posso ajudar dessa vez? Meu amigo, Mr. Morgan. Oh, senhor. O irmão Dorkin me disse sobre a coisa maravilhosa que você fez. Ah, ele falou um monte de não-sexo. Não é frio. Não é frio. Não é frio. Ei, pariu! Ele é medo de ser pior. Não o pegue, por favor! Tá, onde é que ele foi? Ah, tá. Encontra a criança e recupera o crucifixo. Pô, roubar o crucifixo, velho, cara, na moral. Você é um pequeno cacete? Você está bem? Oh, eu vou viver. Você fez isso? Você conhece ele? Ele roubou-me. Que lugar é que você vai? É assim. Obrigada. Obrigada. Está ali a pista. Desculpe-me! Onde está a minha espécie, pequena espécie? Ali! É aquele crucifixo. Ele deixou o menino ir de boa. É, mas aí o menino agradeceu, né? Ele já tem mais um aliado. Ei, eu não sei você. Isso é dança? Não, não você. Sai! Agora! Help! Help! Esse homem está me preocupando! Oficio! Help! Fuja das autoridades. Não é para eu estar fugindo de autoridade, não. Na moral, a mulher está me agradecendo. Procurado. Está de brincadeira comigo, né? Agora eu tenho que deixar de ser procurado primeiro. Vamos lá. É, só sair da área vermelha, né? Ah, não era aqui a casa dos irmãos? Era aqui, ó. Eu peguei o crucifixo já. Ah, tá. Tem que deixar de ser procurado para poder devolver o crucifixo para o cara. A mulher. Aquela mulher não se acaneou, hein? Falou para o policial lá que ela era bandido, se ela queria matar ela. Não dá para confiar mais em ninguém hoje em dia, hein? Nem hoje em dia, nem naquela época, né? Encontrar a irmã Calderon sem alertar a lei. Mas como assim eu poderia alertar a lei? Tem que ir devagarzinho, como é que é? Vamos lá, de boa. Só trotando na cidade de Saint Denis. Vamos lá, virar aqui à direita. Na 25 com a consolação. Ih, rapaz, a polícia ali. Como é que eu vou chegar lá sem alertar a autoridade? Acho que o cara não conseguiu me ver, não, hein? Não, não, eu vou ver o outro. Se nós procuramos... Gratitude e reconhecimento... Cheguei. É, eu recuperei o crucifixo lá do último leque. Toma aí. É, eu recuperei. Ah, eu espero que o garoto... Ele está bem, físicamente. Mentiramente, ele é um pedaço de trabalho, mas... Quem eu poderia ter feito? É, eu ia bater no garoto, mas eu resolvi liberar ele. Você é o homem mais maravilhoso. O irmão Dorkins é... ... ... ... ... Eu não sei porque que a polícia ainda está atrás de mim, velho. Ah, agora... Agora não está mais, ó. Mais uma missão concluída. Mais uma missão concluída. Onde que eu vou agora? Deixa eu ver aqui no mapa. Tem uma missão do Dutch aqui, só que eu não vou fazer ela agora não, porque tem uma... Recompensa 5 dólares. Está de brincadeira. Pô, brincou comigo. Agora eu tenho que encontrar um lugar para pagar essa recompensa. E o único que eu conheço mais próximo é na agência do Correio Kine. De... Esqueci até o nome da cidade. Vamos ver se o meu cavalo vem. Calma aí, NPC. Eu achei que o cavalo ia esbarrar no policial. Fala aí, seu delega. De boa? Vamos lá, pagar nossa dívida. E só aí a gente vai na missão, né? Mas dessa vez a culpa não foi nossa, né? A culpa foi da missão mesmo. Caramba, para tudo quanto é lado que eu me viro tem NPC. É, enquanto eu estou na cidade eu tenho que cavar devagar. Opa. Que negócio é esse aqui? Ah, pessoa desconhecida, ó. Que que foi, Japper? Está indignado por quê? Não, não é japonês. Não, não é japonês. Alguém deve ter roubado ele ou nada. Aí, se me ajuda, por favor. Obrigado por trabalho. O sangue do brancor. Sem desculpe. Não desculpe, Marco. Você é um grande geniose. Então nós vamos pôr de pôr de ar. Dizem obrigado, Marco. Obrigado, hein? Quem é? Você parece um... ...europecão de rádio? Não. Eu sou um geniose com pôr de pôr de ar. Como eu digo! Ah, ele está no barquinho. É um barquinho de brinquedo de controle remoto. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Olá, senhor! Ok. Como está a piscina? Ok, bom, bom. Ok. Senhoras e senhores, você está precisando ver a história. Uma demonstração do meu infinito conhecimento. Todos nós nos sentimos velhos. Você, você é velho. Mas talvez eu possa fazer você imortal. Usando as vozes, você não pode ver. Eu vou poderá-se... Você é um garoto. E esse buffoon, vestido como um buffoon, é um estudante. Eu assisto eles conspirem você, morons. Lucas, eu não... Eu nunca conheci esse buffoon antes de dois minutos atrás. Não é certo? Qual parte? Então, professor. Dê-nos os seus braços mágicos. Mas essa vez, deixe o buffoon controlador. Veja se há algum negócio engraçado. Não, isso não tem nada a fazer, amigo. Vem, por favor, por favor. Vou chamar Arthur de palhaço. Não está amado até os dentes. Isso não é muito esperto de fazer, não, hein. Vamos lá. Da reg, a... É, como é que... Já está acelerando. R2 dispara, L2 mira. Que legal. Aí, já foi um, hein. Foi um navio. Batou outro navio ali, ó. Opa, opa, opa. Ah, desviei dos inimigos. Está pensando o quê? Ah, não. Ih, foi. Que doido. Tem mais algum para matar? Ou só os barquinhos pequenos agora? Acho que agora é só os... Não, tem mais um uau. Os pequenos, eles estão aqui para defender o grandão. Morre. Acabei com a marinha de vocês, ó. E aí. Todos se foram. Todos se foram. Viu só, rapaz? Não mexe comigo, não. Eu sou brabo. Que legal. Joguinho. Explode de realidade. Explode de realidade. Explode de realidade. Como antes... Pode ter que meласme a todos. Agora irá�ando a magnética. Estão me registrada. Estão me registrando, hein? Estão me registrando, hein? Estão me registrando. Estão me registrando. Estão me registrando. Estão me registrando. Está muito curioso, viu? Gasoline? Não, isso só chega no ar, como a voz do Deus. E a criação de nós, e a criação de você, claro. Mas que coisa para criação? Que oportunidade! Não, eu sou estúpido de passar isso. Não tem nem o que eu estou aqui. Ei, você não trabalha com você? Ah, americanos, só pensa sobre essas criações! E uma batida acaba com o barco Ah, eu disparei, eu não dei uma batida Calma aí, vamos voltar Só falta essa pra terminar mesmo A gente tem que pegar os barcos de vela colorida E estacionar É porque eu explodi muito perto Se eu explodi perto eu estou mudando também É um minigamezinho bacana dentro do jogo, gostei Vamos lá, ainda é uma de pirata no alto mar Agora o Pimwet vai usar as vozes invisíveis para destruir as pequenas vozes vozes antes de chegar ao outro lado do fogo, ainda evitando as minhas magnéticas Você vai se preparar para retirá-lo Shush, você não está aqui para o automóvel inteligente Não, era para pegar isso aqui A máquina de arroz A máquina de arroz A máquina de telegrafa A máquina de motores O que é a oportunidade? Ninguém é estúpido suficiente para passar isso aqui Não tem que destruir esses barcos assim Não tem que destruir esses barcos assim Primeiro Esses que me explodem Ah, americanos O que você pensa sobre esses barcos? É um pequeno barco E essas minhas não são tão pequenas Foi o último Eita fé Tinha saído do meio aqui Agora tem que dar uma manobrada Geral aqui para poder não morrer Mas você não é fãs E além de fãs Não são fãs E o seu dinheiro é dificultamente morto E aí E aí Como eu disse Qualquer fãs Obrigado Obrigado Qualquer anta Isso é o momento da vida, senhor É um grito? Não, não Incrível Você está na minha vida E eu estou morto Doverhill Isso vai assustar todos vocês E Mr Marcel Eu posso contar com o seu apoio? Bem Isso é caro É É Imortalidade Senhor É muito barato Talvez No almoço Talvez Para poder receber uma recompensa Vamos lá No próximo vídeo a gente volta galera Valeu Tchau 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 Tchau